Música Hoje eu acordei com vontade de te ver Foi uma noite longa Nós logo estaremos em algum lugar Onde ninguém possa nos encontrar Olha o céu azul Estamos prontos pra cair em nosso lado Sempre na linha do horizonte Em direção ao sol Só penso em te encontrar Eu preciso te tirar pro sério E desvendar os teus mistérios Só penso em te encontrar Eu preciso te tirar pro sério E desvendar os teus mistérios Hoje eu acordei com vontade de esquecer De esquecer Todas as preocupações E ir de pressa para um lugar Onde o tempo pareça não existir Olha o céu azul Estamos prontos pra cair em nosso lado Estamos prontos pra viver um dia inteiro Sempre na linha do horizonte Em direção ao sol Só penso em te encontrar Eu preciso te tirar pro sério E desvendar os teus mistérios Só penso em te encontrar Eu preciso te tirar pro sério E desvendar os teus mistérios E desvendar os teus mistérios Olha o céu azul Estamos prontos pra viver o dia aberto Sempre na linha do horizonte e direção ao sol Só penso em te encontrar Eu preciso te tirar do sério e desvendar os teus mistérios Só penso em te encontrar Eu preciso te tirar do sério e desvendar os teus mistérios Só penso em te encontrar Só penso em te encontrar E desvendar os teus mistérios